Ai, que dia cansativo foi hoje, não foi, Lucas? Sim, mãe. Mãe. O quê? Para, para, para. Parar? Lucas, a gente tá quase chegando em casa, né, Tiago? É. Oh, repete o que você falou. O que você quer, Lucas? Me dá colinho. Colinho, Lucas. Olha seu tamanho. Você não tem vergonha de pedir colinho, não, Lucas? Ah, que vergonha, eu sei que eu tenho, mas eu pensei que agora a vergonha passou. Ah, colinho é coisa de bebê. Também acho, Lucas. Vamos tratando porque a gente tá quase chegando em casa. Isso, falta pouquinho, vamos lá, tá quase. Coisa de bebê. É, coisa de bebê, vamos lá. Chegamos em casa. Ai, 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 lar, doce lar. Aê, chegamos. Viu, Lucas? Nem demorou, querendo colinho igual neném, gugudadá. É, Lucas, chegamos, viu? Oh, pai. O que foi, Lucas? Eu quero falar uma coisa. Ixi, lá vem bomba. Falar uma coisa, gente? Fico preocupado. Então, vocês topam desafio? Desafio? Desafio, a gente topa? Ah, não, Lucas, não, não, não. Não quero ser desafiado, não. Não, a gente nem sabe que desafio é esse, porque a gente vai topar desafio. Vocês vão ter que me cuidar igual um bebê. Sério, Lucas? Igual um bebê? Vão ter que me cuidar direitinho, vão ter que brincar comigo, vão ter que trocar minha fralda. O que é isso, gente? Ou seja, você quer virar bebê por um dia? Sim. E eu e a sua mãe vamos ter que cuidar de você, Lucas? É isso mesmo? Sim. Ai, Tiago, eu não sei se essa ideia vai ser boa, não. Cuidar de neném? Nem a Manu, que é pequenininha, usa a fralda de novo. Eu tenho que cuidar de neném de novo, Lucas. Ah, mamãe Rocha, mas olha. É bom que a gente mata a saudade do tempo que ele era bebezinho. O que você acha? Ai, gente, pedindo com essa carinha. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. Olha que carinha linda. Parece um bebezinho mesmo, gente. Parece um bebezinho, o Jim. Bom... O bigotinho de... Espera eu não falar, não. O bigotinho de mamãe Rocha, papai Rocha. Bom, eu topo, e você? Você topa, Tiago? Eu topo esse desafio, sim. Eu vou cuidar muito bem dele. Não, Tiago, eu ia falar pra ele tomar banho, pra ver televisão, pra dormir daqui a pouco. Você topou, faz desafio agora, Tiago. É, mas ele vai gerar um bebê por 24 horas, por um dia inteiro. Olha, já virou mamãe Rocha, não tem pra onde correr. Vamos ter que cuidar dele, vamos? Tá bom, gente, porque ele falou Gugu Dadá, e toda vez que fala Gugu Dadá, eu não resisto. Galera, vocês viram que o Lucas virou bebê por uma noite. E a gente vai ter que fazer tudo que o bebê precisa ser feito com ele. Trocar a fralda, dar papinha, dar banho, colocar pra dormir. Tiago, olha só, o Lucas já virou bebê de verdade. É isso que eu ia falar com você, mamãe Rocha, quando você tava falando. Olha o que ele tá fazendo, ele tá igual um bebezinho mesmo. Bebezinho mexe em tudo, fica aí rolando pelo chão. Lucas, é o Lucas bebê, bebê Lucas. Como é que eu acho que é Baby Lucas? Baby Lucas, isso, ô, o que é que é que é? O Baby Lucas, que isso, não pode. Não pode, olha só, calma aí, me dá isso aqui, ó. Não, me dá isso daqui, não pode. Você pode quebrar isso daí, isso é importante. Calma aí, bebê, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Calma, 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 calma. Ai, parou. Calma, Tiago, a gente precisa ensinar o bebê. Ele não pode pegar isso aqui, é a arrumação da casa. Os bebês não podem desarrumar a casa. Então a gente fazer uma troca. Eu pego algo que pode ser bem legal pra ele e ele devolve isso. Boidei, boidei. Ele falou brinquedo? Sim, sim, peraí que eu já volto. Tá, tá, mas ele tá tirando tudo do gai, meu Deus. Ah, banquinha. Bebêzinho, olha só o que a mamãezinha trouxe pra você. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha decoração de volta, porque foi muito cara e isso quebra. Em troca eu vou dar uma coisa pra você que os bebêzinhos amam. O que você trouxe, mamãe Rocha? Controle remoto. Vem olhar o controle remoto, esse mês vai resolver. Controle remoto. Nossa, ele parou de chorar na hora, viu? Os bebês adoram controle remoto. E também tem uma coisinha que os bebêzinhos amam. Tudo bem que os pais não gostam muito, porque faz barulho. Mas, ó. Ih, o sorvete que faz barulho. Ele gostou. Olha isso. Nossa, mas o que é isso, mamãe? A boca, menina de plástica de mentira. Olha, gente, eles acham que é sorvete de verdade. Não, isso é só pra fazer barulho. Isso, não é sorvete de verdade. Isso, pego sem controle. Você é noção do... Não, bebê. A gente não brinca de paus, não. Tiago, Tiago, eu acho que o brinquedinho não deu certo. Não deu certo. Será que ele não pude? Pode ser fome, isso mesmo. Vou perguntar pra ele. Menenzinho, menenzinho. Lindo, lindo, lindo. Nossa, esse cabelo tá azul, hein? Eu nunca vi um bebê de cabelo azul. Pô, menenzinho, quer comer alguma coisa, uma papinha, uma coisa bem gostosa? Primeiro eu quero brincar. Brincar? Brincar, você tá brincando já há mó tempão com as decorações, com esses novos brinquedinhos aí. Mas só por quê, Tiago? Criança, só pensa em brincar, mas tem que comer pra se alimentar, pra ficar forte. É verdade, é verdade, baby Lucas. É melhor a gente se alimentar pra ficar forte. Tem que comer pra crescer, ficar forte. Tá com fome. Ah, tá com fome. Ele tá com fome. Nossa, ele tá com muita fome. Isso é muita fome, isso é muita fome. Pega ele no colo, pega ele no colo, isso. Isso, pega ele no colo. Ele tá querendo o colinho. Eu vou pegar esse seu colo. Eita, nossa, mas que bebê pesado. Vamos lá, vamos. Calma, calma, a gente vai dar comida pra você. Vamos tentar resolver isso. Vamos, vamos. Vocês nem choram. É? Ei, ei, ei. Nossa, não vou ter nem pra descender. Coloca ele na cadeira aí, gente. Tá muito pesado, isso? Senta, Helena, é isso, meu amor. Isso, meu amor. Papá. Papá, que bonitinho. Batata. Batata? É batata? Papá. Não, é papá. É tatá, tá, gente. É papá, ele quer papá. O que bebês comem pra crescer e ficar forte? Imensa, imensa. Forte? Esse é pop? Ih, frutas. Isso. Que coisa. Ameixa. Ameixa. Tem que ser duas, gente. Tem que ser duas, gente. Ameixa. Ameixa? Ameixa? Você nem come ameixa? Eu nunca vi nem comendo ameixa, não. Ameixa. O seu lá vai. O seu lá vai. É, eu tava gravadinho. Ameixa. Mas que bebêzinho, esse bebê sabe falar ameixa? Ameixa. O meu bebê, o bebê, o bebê, o bebê. O meu bebê, o bebê. O meu bebê, o bebê, o bebê, o bebê. Calma, calma, calma. Não, o bebê na boca mesmo. O bebê. O que é isso? O bebê, vai lá. É que você também tem dente, gente. Tem muitos dentes, na verdade. O que é isso? Morde aqui. Isso. Morde, neném? Ele tem morde? É que ele não sabe morder. Ele não sabe fazer, gente. Ele não sabe fazer, gente. Ele não sabe. Vou salvar a nossa. Então, morte, neném. Então, vai. Isso, isso. Nossa, ele sai de comer sim Tudo bem, esse neném é muito esperto Mas eu acho melhor dar um pouquinho de banana pra ele Porque isso alimenta Quando eu era criança eu comia muita banana Você lembra disso? É porque faz muito tempo, né? É, eu não sei, faz tanto tempo isso, né? Deixa eu preparar uma banana bem gostosa pra esse neném Eu tô com Tommy Você tá com Tommy? Que isso, neném? Você tá comendo limão? Calma, calma, calma Calma, sua banana tá quase pronta E você vai matar sua fome Pode ficar tranquilo Tá quase pronto Neném come isso aqui, gente? Neném come isso? Não, neném não pode comer noutela Neném, isso que eu vou comer então Peraí, peraí, peraí Peraí Vocês ouviram o que eu ouvi? O quê? O desafio foi ser neném por um dia, uma noite E ele falou com a voz normal Será que o Lucas Rocha não cumpriu o desafio? Eu quero falar você pra mim Eu ouvi Eu ouvi Será que ele mesmo não cumpriu o desafio que ele propôs? Será? Nossa Lucas Rocha, você falou eu quero com a sua voz normal? Já 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 já, ok É, mas o pessoal que tá assistindo aí Pode colocar no comentário Gente, se vocês ouviram alguma coisa Coloca nos comentários, hein? E de casa eu vou dar um pouquinho só de nutela Porque eu acho que ele falou Eu quero É, mas eu acho que neném não come nutela Então por isso nós dois tínhamos que comer nutela Não, que coisa estranha, gente O que é esse neném? Nem tem tanta história assim É uma palavreada, né? Nenêzinho, me dá esse limãozinho aqui Me dá pra temperar meu peixe do almoço de amanhã Muito bem E o nosso matadão é com um pouquinho de nutéria Mas eu não tô entendendo, não é Rocha É Nenê não usa garfo É verdade, não? Porque você colocou um garfo, isso é perigoso Não pode colocar um garfo de bebê Não, ele é um bebezinho muito pequenininho Desenganado Ele tá comendo prato Eu vou pegar uma colherzinha de neném Mas olha só, ele tá comendo prato Ô menino, não pode comer um prato não Não, é pra comer só a água Adeuzinho Adeuzinho O caminhão balançado Pra me machucar Muito bem, esse neném Ele tem muito dente, eu tô bem preocupado com esse neném É, vamos lá Hoje em dia tá tudo mudado Porque as crianças arrancam o dente É, pois é, então vamos lá Mais uma Não quer mais? Ah, não Olha o aviãozinho Tem que comer, tem que comer Tem que comer Ai, meu pai Isso, vai Ô, muito bem Mais uma, mais uma É, o que que foi? Repete, vai de mão, vai de mão Vai de mão, vai de mão Mais uma, vem umzinho, mais uma, vem umzinho, vai Não, tem que abrir pra cá, vou calma Não quero O neném não quer comer O neném não quer, gente O neném tem essas coisas mesmo, não come, velho Tem que correr atrás dele pra comer Nenhum neném recusa uma banana da mamãe rocha Não, pega ele, tá fugindo Esse neném tá fugindo Pega ele Neném volta aqui Você tem que comer, neném Tem que comer ele Tem que se alimentar pra ficar forte, neném Gente, os becãs não mudam Vai, 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 segura ele Calma aí, bebê Baby Lucas Calma aí, baby Lucas Cadê você? Deixa de namorar Aqui Não Não, não tem pra você não, menino Nossa, você me deu Muita bolsa, blá Calma aí, baby Lucas Parado Isso, parado Desiste Ele não quer comer Ele não quer comer Nesse caso eu vou comer Nesse caso a gente come, então Ah Ele resolveu comer, né Muito bem Ô, o leão Ô, o leão Só vamos fazer a boca do leão A boca do leão Faz a boca do leão, baby Lucas Meu Deus Que isso, gente Que couve Caiu no chão, ele comeu Não entendi nada Ô, Thiago Oi, oi, oi Você consegue jogar um PS5 agora? Um Playstation 5? É, vamos lá Vamos lá, é verdade É, o Cine 5 Neném dormiu A gente joga Neném, ó Neném não joga Playstation Não joga, não joga Não, não, não É verdade, tá Ele quer brincar Ele quer brincar Eu tenho um negócio muito legal pra ele Pera aí que eu vou pegar Neném Olha o que eu trouxe pra vocês Olha, baby Lucas Esse chocalinho Era do Lucas Quando ele era bebezinho E ele chamava de Dijor Ele tá chamado de Dijor Dijor Ele lembrou Ele lembrou? Dijor Ah, baby Lucas Ele lembrou do chocalinho dele Olha como é que ele fica tranquilo Olha como é que ele tá relaxado Ele tá muito bem Ah, que bonitinho Ele tá brincando com o Dijor dele, gente Que bonitinho Que fofinho Ele não quer mais O que é isso? O que você quer, baby Lucas? Dijor Hã? Dijor Mamãe Rocha, emergência Mamãe Rocha, emergência Emergência, emergência Eu não conseguia fazer no janto Eu não conseguia jantar Ele tá falando uma coisa Que eu não tô entendendo Dijor O que é? Ele joga fora o chocalho Dijor Dijor Tiago, como você não lembra essa palavra? Eu não lembro Pepetinha Tinha o que, gente? O Pepetinha O Pepetinha? Chupeta, Tiago Ah, chupetinha, verdade Ele quer chupeta e agora? Chupeta e agora Como é que vai ser? Pera aí, eu vou dar um jeito Tiago, Tiago Achei uma chupeta um pouquinho de velho Boa Muito bom Isso, vamos dar chupeta para Não é que tá aqui O bebê não tava aqui ainda agora O bebê não tava aqui ainda Ele tava aqui Eu tava o tempo todo aqui também Tiago Você ficou acacentando Essa poltrona aqui? É, é, é Sim, eu acho que eu Você puxilou, Tiago Ah, eu dormi E o bebê fugiu Gente, eu não tô encontrando o bebê Em nenhum lugar aqui Onde será que esse bebê tá? Mamãe Rocha O bebê desapareceu Nós temos que encontrar Cadê ele? Baby Lucas Baby Lucas Vai procura, Mamãe Rocha Baby Lucas Pra onde é que ele foi? Ah, e agora, gente? Ele pode estar precisando de alguma coisa O que você ia fazer, Mamãe Rocha? Você quer ir? Tá aí dentro Vem Não, não, não tá aí Nossa, e agora Onde que ele tava, Mamãe Rocha? Tiago O que que foi? Eu tô lembrando de uma coisa aqui Sim Você lembra quando o bebê Lucas Era bebê Lucas de verdade? Como ele se escondia na outra casa? Hum, eu tô lembrando Sim, é verdade As minhas lembranças de mamãe estão certas Eu acho que tem algum bebê embaixo da estrada Verdade, deixa eu ver Cadê? Eu não tô vendo nada ainda Você não tá vendo, Tiago? Deixa eu ver Ah, encontrei, tá aqui Baby Lucas Ah, você não muda, né Baby Lucas Aqui, aqui A chupetinha tá aqui A chupetinha tá aqui Tudo bem que ele é diferente Muito bem, Baby Lucas Agora ele não vai chorar Agora ele não chora mais Tá tranquilo? Acho que ele... Caiu, caiu Caiu Pega a chupeta na voz Caiu, caiu Gente, era assim mesmo Quando ele era bebê de verdade Caiu de novo Não é possível Tem que amarrar isso Isso Fica segurando isso Muito bem Pronto, tá resolvido Isso, muito bem Acho que tá resolvido Caiu de novo Não é possível Tem que amarrar isso Isso Não, não, neném Pronto, muito bem O que foi? Já deu Já, você não acha? Eu também acho Já tá bom Eu quero ficar Ah Que isso, Márcia? Quase que era a sua cabeça Eu não quero mais pipetinha Eu quero patear no carrinho de bebê O quê? Você desculpou isso, Márcia? Eu tô cansada Ele falou que não quer mais pipetinha E ele quer passear no carrinho de bebê Nós temos um problema Qual? A gente não tem carrinho de bebê mais A Manu já não usa isso muito tempo É, ô Baby Lucas Infelizmente Não tem carrinho de bebê Meu Deus Já começou a chorar Ele tá chorando muito Ele tá chorando muito Já sei, tinha uma ideia O que foi? Tinha uma ideia Calma, Baby Lucas Calma, calma, calma Calma, Baby Lucas Calma, calma, calma Calma, olha só Tem um skate do Lucas Rocha A gente finge que é um carrinho de bebê E se arrastando ele O que você acha? Ô Thiago, eu acho isso muito diferente Já que é tudo fingido mesmo E vamos fazer isso Então vamos Ô Baby Lucas Vem cá, vem cá, vem cá Vem, levanta, levanta Tem um carrinho de bebê aqui Carinha Isso, nós vamos te levar E nós vamos fazer um grande passeio Vamos, Baby Lucas Vamos Você vai andando, Baby Lucas Porque a coluna da Manu em Rocha Não tá boa mais não Calma, calma, calma Calma, Baby Lucas Olha aqui o seu carrinho Olha esse carrinho aqui De última geração Ô Thiago Eu só não tô entendendo Como que vai funcionar Esse carrinho de bebê, Thiago O carrinho de bebê Esse aqui de última geração É só a gente empurrar, ó Tá vendo, ó A gente vai ficar tranquilo Olha, parou de chorar Nossa, gente Que bebê lindo Ele tá gostando, Thiago Ele tá gostando Continua Ô Baby Lucas O passeio tá bom aí? Ele tá muito bom Ó, vamos continuar Que lindo, Thiago E essa coluna sua Tá bem confortável aí, ó Esse carrinho É, machuca a coluna Mas não tem outro, né Pelo menos O importante é o bebê Não chorar Calma, calma Quase caiu o bebê, gente Então nós vamos passear Mais um pouquinho Pra você não chorar Isso Isso aí Fica aí, então Com esse bebê aí No carrinho O importante é não chorar O que foi? Eu senti também Você sentiu um cheiro Sentir? O que que ele falou? Totô Ô, Thiago Isso aí não tá no roteiro Do vídeo, não, Thiago Você escreveu isso no roteiro? Eu não escrevi no roteiro, não Totô, é caquinha Meu Ô, Lucas Ô, Lucas Você não tava no roteiro do vídeo Vai dizer que você fez isso De verdade Isso aí é que eu fiz O quê? Que é o piste? Pior que eu fiz Pior que eu fiz Pior que eu fiz Produção Não tava no roteiro De que tinha caquinha Eu não vou trocar a fralda De bebê, meu, não Ô, Thiago Acho que é pra nós Acabar esse vídeo, né Nesse caso Eu acho melhor fazer isso Já foi Não foi, não Foi assim Completamos o desafio E nada de caquinha aqui Fui Eu também fui Não, não E nada de caquinha aqui